Aqui está Juninho do Morro e seu exército de zumbis, essa mulher ela está junto com ele, mas não conta, e aqui, eis aqui meu exército, na verdade eu sou esse carinha aqui de pistola, todo mundo está de dois, eu estou de M9zinha, e temos zumbis do bem aqui, não se inscreve lá Música Mas fala galera, aqui é o Rodrigo Sem Mimis, é mais um vídeo, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o novo update da atualização no Novo update da atualização, a nova versão 40.0 do Raw Bricks, gente, e eu já vou começar aqui fazendo logo uma guerra A guerra é muito gigante, se não o jogo não suporta muito né Grid Map, tá, vamos Não, simbora Eu fiz uma pasta de veículos old school, e como vocês podem ver, tem pastas novas né Aqui, agora tem três e elas são redondinhas Sem spoilers, não vamos clicar nessa pasta aqui né, nessa pastinha linda né Ah, é uma coisa para eu testar, será que tem atropelamento, espera ai Lugares, grid map Vou tirar esse tanto de bicho No update 41 ele podia mexer E fazer o jogo não explodir na hora né Certamente que sim Tá né Eu sozinho Pera ai, não, não Aí tá errado né, meu filho Eu e mais duas pessoas Ó Só o camburão aqui Equipar Ó Carinha do meio ó Tá como de 12 E lá do outro lado Irei mexer aqui né Tirar esse tanto de zumbi Deixar só o Juninho do morro Ah, agora, agora vai rolar guerra de verdade, meu filho Agora eu quero só ver, vou virar eu aqui E aí meus soldados, beleza? Vamos, vamos vir para cá Ah, esse daqui é o novo Eu não estou suportando mais Tá Vamos aqui Vamos pegar um policial Um zumbi Eu sou simplesmente um civil que está aqui Aí ó Estão vendo? Acerta Eu posso matar meus aliados também mano Esse, esse que é o doido Quando eu bato nele ó Ele olha para mim, mas ele não atira Matei Tadinho mano Então, eu vou spawnar um pouquinho de zumbi Um pouquinho né E vou pegar minha 12 E vou pegar minha 12 E acerta a bala meu filho Vambora Acerta Vambora Acerta Ai 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 um zumbi dando porrada Ai, na cabeça Meu filho Bum Pelo menos da 12 é boa de perto Vou matar o ultimo zumbi, gente É a hora Vem pro fight, filhão Morreu Palmas para mim Seu melhor que o rio Agora eu quero ver se tiver um monte de mim aqui Meus clones Ok, já colocamos os carinhas nossos aqui Agora a gente vai guerrear contra Zumbis E não vai ser outros zumbis Vai ser um pouquinho mais Agora vamos começar Eu vou ser o cara da 12 ainda Os caras me mataram, mano Me mataram Mas olha a guerra Começando aqui, gente Tá, gente Voltamos aqui E eu vou Eu não vou dar spoiler Na verdade Eu vou dar spoiler sim Vou apertar essa pasta em 3 2 1 1 1 1 É, temos aqui Alguns veiculozinhos Incluindo a Trigo Motors Electro Versão N20 Meu Deus Eu ainda estou Eu ainda estou Terminando o projeto dela Pera aí Olha só, mano Esse motor Motor M20 4 cilindros De boas Inclusive eu tenho o motor dela Só falta a parte de dentro Pra terminar Aí, gente Ó Aí, o motor dela Cadê? Motores Aqui M20 M20 Aqui o motor Aqui o motor dela, ó Olha só Logozinho da Trigo Motors Agora Essa van É o carro mais antigo que eu tenho Eu vou fazer uma Gigante Uma marca daquelas, viu Com esse carro Temos aqui o Subaru Tug Reformado, né Que como Vocês viram aí no primeiro vídeo Na primeira parte do vídeo Ele era todo Tijolão Agora ele está Bonitinho Olha só Multimitaus Entende? Motorzão Bosche Motor Bosche Motor Bosche Tá Tem outro Subaru Tug KTi, né Vou dar uma Mostradinha Rápida Veja Eu coloquei KTi Meu Deus Eu sou mestre das letras Ah não Uai E aqui temos A Lamborghini Salina Que é Uma Lamborghini Gorda Pela primeira vez Vocês verão Uma Lamborghini Gorda De cinco lugares Aí mano Olha isso Olha a cara Olha a cara Que lindo Gente Mas bom Gente Esse foi o videozinho De hoje Meu Deus Estou com uma ansiedade Para olhar as notificações Mas então É isso As versões antigas Dos veículos Espero que vocês tenham gostado E Depois que Saiu O video Fique atento Que vai sair Outro Outro dia Vai sair O video Dos carros Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.